As vésperas do Natal e do Ano Novo, as principais economias europeias vêm impondo medidas de confinamento para evitar aglomerações e, consequentemente, novos surtos de covid-19 no período de festas. No Reino Unido, dois condados que registraram alta de casos entrarão a partir desta quarta em lockdown, enquanto Londres passará do nível 2 de alerta para o 3, que inclui a proibição de reuniões em espaços fechados mesmo em casa. Também amanhã, a Alemanha entra em um período de fechamento completo da vida pública e do comércio até 10 de janeiro, o que tem gerado uma forte movimentação nos últimos dias. Na Itália, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou que irá impor restrições para as festas, mas um pouco menos rígidas e de acordo com a situação epidemiológica de cada região. Os franceses que vivem da cultura e do lazer protestaram nesta terça contra a manutenção do fechamento dos setores, apesar do início de uma reabertura hoje, que virá junto de um toque de recolher noturno.